Fala, galera! Tudo certo com vocês? Bem, na aula de hoje vamos trabalhar com potenciação inicialmente, né? Então, dentro da potenciação, nós sabemos que o expoente representa a quantidade de vezes que o número multiplica-se por ele mesmo. Então, no caso, a elevado a n é a vezes a vezes a vezes a vezes a n vezes. Bem, dentro das propriedades, vamos falar sobre as propriedades principais e as propriedades auxiliares. Então, vamos lá. A primeira propriedade aqui diz o seguinte, que a potencia de uma potencia, você multiplica os expoentes toda vez que elas estão separadas por um parêntese, um colchete, alguma coisa do tipo, né? Então, nesse caso específico, se nós tivéssemos 2³, isso aqui é 2, 3 vezes 2, que é igual a 2⁶. Só que essa propriedade daqui, a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque o uso ou não do parênteses faz toda a diferença em relação à parte exponencial, né? Dentro da potenciação. Então, aqui nós vamos abrir uma observação que vai ser da seguinte maneira. Nós temos que 2³ elevado ao quadrado é completamente diferente de 2³ elevado ao quadrado. Por quê? Nesse caso daqui da frente, nós temos que o quadrado refere-se à potência do 3. Nós sabemos que 3² dá 9. E, no segundo caso, aplicando a propriedade, a gente já viu que dá 6. Nós temos que 2⁹ é 512 e 2⁶ dá 64. Então, dá para ver que são bem distantes os resultados finais, beleza? Vamos lá. Na segunda propriedade, bastante conhecida até mesmo na escola, né? O famoso produto de mesma base. Repete a base e somos expoentes. Então, uma vez que a gente tem 5⁴ vezes 5³, isso aqui vai ficar 5, 4 mais 3, que é igual a 5⁷. Então, nós temos que, analogamente, se o produto vira uma soma, a divisão vira uma subtração, como acontece na propriedade letra C, né? A elevado a N dividido por A elevado a N. Então, aqui fica A N menos N. Então, nós temos aqui, que eu posso dar como exemplo, 7⁵ dividido por 7³, logo, 7⁵ menos 3, que é igual a 7², beleza? Então, nós temos a potência de uma potência, o produto de mesma base e a divisão de mesma base. Bem, a propriedade letra D é gerada a partir da propriedade letra C. Então, como é que funciona isso? A propriedade D diz o seguinte, que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Então, a gente inverte a base. Então, vamos ver aqui como é que funciona na prática. Então, 3 elevado a menos 2, isso aqui é 1 sobre 3². Tá, mas por que eu afirmei que a propriedade letra D, ela é uma consequência da propriedade letra C? Pelo seguinte, quando a gente faz, por exemplo, 3 elevado a 5ª dividido por 3 elevado a 7ª, isso aqui vai ficar 3 elevado a 5 menos 7. Então, quando eu faço essa subtração, vai ficar 3 elevado a 5 menos 7 menos 2. Tá, mas por que o expoente fica negativo e por que a gente tem que inverter aqui? Então, vamos aqui em cima para poder entender. 3 elevado a 5ª dividido por 3 elevado a 7ª, que a gente viu que dá 3 elevado a menos 2, nós podemos organizar em forma de fração. Então, ficaria 3 elevado a 5ª dividido por 3 elevado a 7ª. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos em cima e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos embaixo. Ao simplificarmos aqui, 1, 1, 1, 1 e 1, a gente percebe que só sobrou 1 em cima e na parte de baixo tem 2 elementos, 3, que vai ficar 3². Consequentemente, a gente percebe que essa propriedade letra D aqui, ela funciona como fator de correção para mostrar que se o expoente está negativo, quer dizer que o denominador tinha uma potência maior que o numerador. Beleza? Show de bola. E nós temos aí que essa relação da divisão também gera uma nova consequência, né? Que eu vou aqui abrir uma outra observação. Observação. Nós sabemos que um número elevado a 0 é igual a 1, obviamente, se o A, a base, for diferente de 0. E qualquer número elevado a 1 é igual ao próprio número. Então, essas duas coisas nós sabemos que é verdade. Tá, mas por que o número elevado a 0 é igual a 1? Da onde que vem essa teoria? Obviamente, não é 0 elevado a 0, que seria indeterminado. Quando a gente fala que 8 dividido por 8 é igual a 1, é porque 8 vezes 1 dá 8. Óbvio. Quando a gente põe isso em forma de potência, a gente chega à conclusão que é 2³ dividido por 2³. Então, vai ficar 2, 3 menos 3, porque divisão de mesma base repete a base sobre três expoentes, que vai ficar 2 elevado a 0. Então, a gente cria aqui uma ideia que, se o número dividido por ele mesmo é igual a 1, quando a gente opera na divisão de mesma base e tem a mesma potência, obviamente, a potência fica a 0. Então, a potência igual a 0 é igual a 1, porque vem de uma divisão de mesma base e mesmo expoente. Beleza? Show de bola. Então, no próximo quadro, vou continuar com as propriedades e vou falar sobre as propriedades auxiliares. Vamos lá. Dando prosseguimento, então, à nossa aula de potenciação e as propriedades, na propriedade letra E, nós temos que A elevado a M sobre M é igual à raiz enésima de A elevado a M. É o famoso, quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra. Então, dessa maneira, nós temos que 2 elevado a 2 terços representa a raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Então, nós temos que o denominador da potência se torna justamente o índice da raiz. E nós temos que o numerador fica dentro do radicando. Ok? Então, essa propriedade é extremamente importante. Fecha aí as cinco propriedades principais. Bem, vamos ver agora as propriedades auxiliares. Como é que funciona? Propriedades auxiliares. Bem, a primeira propriedade auxiliar diz que A vezes B elevado a M é igual a A elevado a M vezes B elevado a M. Isso a gente pode fazer tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Então, A sobre B elevado a M é igual a A elevado a M sobre B elevado a M. Só que essa realidade da propriedade auxiliar que serve para a multiplicação e também para a divisão não serve para a adição e subtração. Por quê? Porque quando a gente fala sobre A mais B elevado a M ou menos, né? Isso aqui é diferente de A elevado a M e B elevado a M. Então, isso serve tanto para a soma quanto para a subtração. São diferentes. Mas por que isso acontece? Então, vamos lá. Quando nós temos A mais B elevado ao quadrado, por exemplo, nós temos que fazer A mais B vezes A mais B gera propriedade distributiva. Consequentemente, isso aqui gera quadrado no primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo. Então, se aqui fosse menos, por exemplo, mudaria esse sinal. Então, nós temos aqui a formação da soma entre dois termos no elevado ao quadrado ou na diferença gera um trinômio quadrado perfeito. Então, por isso que a propriedade serve para a multiplicação e divisão e não para a soma e subtração. Bem, a propriedade C nós temos que se isso vale para a potenciação também vale para a raiz. Nós temos que a raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. O mesmo acontece também na divisão. Então, nós temos que a raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Então, por isso que muitas vezes, né, quando a gente tem uma raiz, por exemplo, a raiz de 13 sobre 25. Então, nesse caso aqui, o 25, ele fosse uma raiz exata, o 13 não. Então, a gente pode simplesmente separar como se fosse na propriedade, né, para poder tomar um plano de ação diferenciado. Raiz de 13, eu não faço ideia quanto vale, mas a raiz de 25 dá 5. Então, a gente gera essa nova solução. Então, muitas vezes, a gente tem que utilizar essas propriedades auxiliares dentro do nosso problema. Beleza? Bem, vamos lá. Dando continuidade aqui a nossas propriedades auxiliares e propriedades como da potenciação como um todo, né, a gente vai ver aqui novos casos onde a raiz, ela se encontra. Então, a gente vai falar aqui sobre racionalização. Bem, a racionalização consiste no processo de tirar a raiz do denominador. Então, normalmente, a gente tem, por abundância, raiz quadrada. Só que pode ser raiz cuba ou qualquer tipo de raiz, tá? E cada um dos casos requer uma determinada técnica, né? Nos casos mais baixos, como são raízes quadradas, por exemplo, quando você tem 3 sobre a raiz quadrada de 2. Então, como raiz de 2 é um número irracional, a gente, por definição, sempre coloca isso na parte de cima. Então, no caso aqui, eu multiplico pela raiz de 2 em cima e embaixo. Então, ao multiplicar dos em cima e embaixo a fração, a gente não altera o valor da fração, né? Consequentemente, isso aqui vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, se nós tivéssemos, por exemplo, 7 sobre 4 raiz de 3, da mesma forma, para tirar aquela raiz de 3 do denominador, multiplicaria por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, isso aqui ficaria com 7 raiz de 3 sobre 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 9 que é 3. Então, isso aqui geraria 7 raiz de 3 sobre 12. Beleza? Show! Bem, no nosso próximo passo aqui, eu vou falar sobre uma raiz que não seja quadrada, né? Vamos supor que nós tivéssemos 12 sobre a raiz cúbica de 2. Quando a gente tem a raiz quadrada, é fácil pensar que tem que multiplicar pela mesma raiz em cima e embaixo. Quando a raiz é cúbica, a raiz de 4, a raiz de 5, é um pouco mais difícil. A gente tem que pensar o seguinte, qual é a potência que o 2 tem dentro do radicão? Se é a raiz cúbica de 2, o 2 está elevado a 1. Então, a gente tem que multiplicar por uma raiz de mesmo índice, no caso, a raiz cúbica, mas a potência da parte de dentro tem que ser compatível com o de uma soma de o próprio 3. Então, no caso aqui, eu tenho que multiplicar por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Mas, Vitor, por que 2 ao quadrado? Porque a gente sabe que no produto de mesma base, repete a base só nos expoentes. Então, a gente vai fazer o processo inverso da propriedade auxiliar, tal como os elementos multiplicados dentro de uma mesma raiz. Eu posso separar, eu posso juntar de novo. Então, nesse caso daqui, ao multiplicarmos por raiz cúbica de 2 ao quadrado em cima e embaixo, o que nós vamos obter? Vai ficar 12 raiz cúbica de 2 ao quadrado e, na parte de baixo, vai ficar raiz cúbica de 2 elevada a 1 mais 2. 1 mais 2, porque vai multiplicar esses dois elementos e a gente sabe que o produto de mesma base repete a base dos expoentes. E, assim, dando o procedimento nessa questão, nós teríamos 12 raiz cúbica. Eu vou botar 4 logo, deixar 2 ao quadrado, e aqui vai ficar a raiz cúbica de 2 ao cubo. Então, aqui, como a gente sabe, pelas propriedades básicas, que um é o numerador e outro é o numerador, que encontra-se até aqui, na letra E, a gente pode simplificar. Então, isso aqui vai ficar elevado a 1. Então, isso aqui vai ficar 12 raiz cúbica de 4 sobre 2 ou ainda 6 raiz cúbica de 4, beleza? Que é a sua forma irredutível. Então, nesses casos, se for a raiz quadrada, ela é boa, né? É só multiplicar pela mesma raiz. Quando é raiz de um outro índice, a gente tem que pensar justamente na lógica de completar para poder ter a mesma potência dentro e fora. Então, deixa eu botar aqui a letra D, para a gente fixar a ideia. Então, vamos supor 2 sobre a raiz quinta de 2, que está elevada a 1. Então, nesse caso aqui, eu tenho que multiplicar pela raiz quinta de 2 à quarta em cima e embaixo. Por que raiz quinta de 2 à quarta? Porque 1 mais 4 vai dar 5. Então, aqui, como eu já sei como funciona, fica 2 raiz quinta de 2 à quarta sobre 2. Por quê? Porque vai somar 1 com 4 e vai virar 5 e vai cortar com o índice da raiz. Consequentemente, o elemento sai de dentro da raiz. Aqui, eu posso simplificar o 2 por 2 e ter como resultado final a raiz quinta de 2 à quarta ou 2 à quarta da 16. Beleza? Então, no próximo quadro, a gente vai dar prosseguimento em relação a essas relações de radiciação e também falar sobre as equações exponenciais. Vamos lá, galera. Dando continuidade à nossa parte 3 com racionalizações, a gente já viu os casos básicos, vamos ver outros casos aqui. Bem, vamos supor que nós tivéssemos o caso de 10 dividido por 3 mais raiz de 2. Então, nesse caso, quando a gente tem operações somando ou subtraindo no denominador, nós temos que utilizar um recurso lá da parte de produtos notáveis. Quando a gente fala sobre produtos notáveis, existe um caso específico de isso seguinte, que A mais B vezes A menos B gera o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, nesse caso aqui, ele fala que o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo que vai nos ajudar de uma determinada forma. Por quê? Porque 3 mais raiz de 2, ao multiplicarmos por 3 menos raiz de 2, a gente vai gerar exatamente o produto da soma pela diferença. E qual é a vantagem desse produto da soma pela diferença? Na parte de cima, vai ficar 10 que multiplica 3 menos raiz de 2. E na parte de baixo, nós vamos ter o quadrado do primeiro quadrado 3, 9, menos o quadrado da raiz de 2 que é o próprio 2. Então, nesse caso aqui, vamos obter 10 vezes 3 menos raiz de 2 sobre 7. em alguns casos a gente tem que fazer a distributiva. Dependendo do problema, você pode fazer a distributiva que ficaria 30 menos 10 raiz de 2 sobre 7. Então, tanto faz. Aqui ou aqui, dá no mesmo. Beleza? Esse aqui foi o nosso primeiro problema. Se nós tivéssemos, por acaso, 8 sobre raiz de 5 menos raiz de 3. Então, da mesma maneira. Só que aqui eu tenho a diferença, vou multiplicar pela soma. Então, aqui, raiz de 5 mais a raiz de 3 em cima e embaixo. Então, nós estamos trabalhando com um caso específico, que nós estamos utilizando o produto da soma pela diferença para poder tirar a raiz do denominador. Então, aqui ficaria 8 que multiplica raiz de 5 mais a raiz de 3 sobre quadrado do primeiro 5 menos quadrado do segundo 3. Então, aqui ficaria 8 raiz de 5 mais a raiz de 3 dividido por 2. Que ainda dá para simplificar. Simplificando 8 com 2 que dá 1 e que dá 4. Então, para finalizarmos aqui vai ficar 4 raiz de 5 mais raiz de 3. Beleza? Então, esse processo de racionalização também é bastante comum, né? de extrair justamente essa raiz do denominador e é um processo muito parecido que acontece até nos números complexos. Não vou entrar aqui porque não faz não tem ligação direta com essa parte de racionalização. Mas, lá nos números complexos a gente faz a divisão de entre números complexos que também funciona uma racionalização. Beleza? Vou botar aqui o último caso mais um exemplozinho. Então, vamos supor que nós tivéssemos 30 dividido por 2 menos raiz de 2. Então, aqui, ó vou multiplicar por 2 mais da raiz de 2 em cima e embaixo. Então, novamente gerando o processo do produto da sombra pela diferença vamos obter 30 que multiplica 2 mais raiz de 2 embaixo o quadrado do 2 dá 4 menos o quadrado da raiz de 2 dá 2. Então, aqui vamos obter 30 que multiplica 2 mais raiz de 2 sobre 2 simplificando 30 com 2 né então, simplificando aqui vamos obter 15 que multiplica 2 mais raiz de 2 dependendo da necessidade do problema a gente poderia até fazer a propriedade distributiva beleza? Então, daqui a pouco a gente volta. a gente volta